De acordo com a Lei Complementar Estadual 59-2001 Avos, Organização e Divisão Judiciária de Minas Gerais, é correto afirmar que aos servidores dos órgãos auxiliares dos tribunais e da justiça de primeira instância é proibido, em qualquer hipótese, exercer a acumulação remunerada de cargos públicos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 274 aos servidores dos órgãos auxiliares dos tribunais e da justiça de primeira instância é proibido, inciso 14º, exercer a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvados os casos constitucionalmente previstos.